Virtua Fighter é o primeiro jogo de luta com gráficos poligonais, possibilitando uma jogabilidade 3D de fato. Mas como foi a saga para conseguir chegar a um fighting game que até então não existia? E mais, criar a base para todos os demais jogos desse estilo posteriores, inclusive seu maior rival, Tekken. É isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje, e muito mais. Então, bora! A SEGA e o jogo 3D, que não era tão 3D assim. A SEGA sempre tentou sair na frente das tendências, principalmente por não ser uma empresa apenas de software, ou seja, dos jogos. Ela também era uma fabricante de hardwares, ou seja, as máquinas. Tanto videogames caseiros, como Master System e Mega Drive, como as placas de arcade, como a System 16, ou a mais famosa de todas, a Naomi. Por isso, já em 1992, a SEGA vislumbrava que os jogos em 3D seriam populares. E a primeira tentativa da empresa seria nos arcades, com um fighting game chamado Dark Age. Esse jogo foi desenvolvido na SEGA System 32. E o modo de luta era bem diferente do que se havia na época. A tela girava, os personagens mudavam de posição, havia zoom, os lutadores, literalmente, eram jogados da tela. Vendo a gameplay, parece um jogo excelente. Mas num jogo de luta, a jogabilidade tem que ser precisa. E esse não era bem um dos pontos fortes de Dark Age. Fora que o jogo tinha uma cara de mal acabado. Sabe aquela sensação que falta alguma coisa? Na verdade, esse sentimento vinha da quantidade de memória necessária, para que o jogo tivesse todos esses efeitos que eu citei. Porque tudo isso, acredite, não era num ambiente 3D. E sim, efeitos. Feitos a partir de sprites. Resumindo, Dark Age não empolgou o público. E fez a SEGA entender que os sprites não eram o modelo gráfico ideal para esse tipo de jogo. E a solução viria do outro lado do mundo. De um lugar que, sinceramente, ninguém esperava. O primeiro jogo de luta realmente em 3D. No início dos anos 80, existia uma desenvolvedora de jogos canadense, chamada Distintive Software. Fundada por um ex-executivo da Electronic Arts e também da Microsoft. Seu nome? Dolmetric. Essa empresa produziu vários jogos portados dos arcades da SEGA, e publicados para o MS-DOS, sob o selo da Activision. Em 1991, a Distintive Software foi comprada pela Electronic Arts. E mudou o nome para Electronic Arts Canadá. Foi sob esse nome que surgiu o primeiro jogo de luta poligonal da história. O 4D Sport Boxing. Como o próprio nome já diz, é um jogo de boxe. E apesar de não parecer nada demais, havia muita coisa importante nesse game. Primeiro, era um jogo construído com polígonos e não com sprites. Segundo, o 4D do nome do jogo se referia às quatro direções que o personagem poderia ir. Cima, baixo, esquerda e direita. Se limitando apenas ao tamanho do ringue. 4D Sport Boxing não tinha trilha sonora. Era lento. Os lutadores travados. E poucos se pareciam com humanos. Eram figuras cúbicas que lembravam, de leve, bem de leve, a seres humanoides. Só que esse game era inteiramente construído num ambiente em três dimensões. Apesar de todo o cenário ser estático, realmente era possível se aproximar, rotacionar, dar zoom, enfim. Era, entre aspas, de verdade. O que era falho ainda, era a baixa taxa de renderização de polígonos em tempo real. Mas algo mudaria a história dos jogos poligonais nesse sentido. E seria um jogo de corrida. O verdadeiro início da guerra dos polígonos. Como eu falei, a System 32 era uma excelente placa para processar gráficos 2D. Ou pixels. E a SEGA aprendeu que não conseguiria fazer um bom jogo de luta em 3D com esse estilo gráfico. E o ideal seria uma placa que conseguisse processar polígonos em tempo real. E a SEGA precisava correr, viu? Porque uma das principais concorrentes dela nos arcades, a Namco, já havia alguns anos, desenvolvido uma placa com foco nos gráficos poligonais. A Namco System 21, de 1988. Essa placa é a que roda, por exemplo, os jogos Galaxian e Starblade. Mas o problema maior não era a Namco System 21. E sim a Namco System 22. Que já estava anunciada para o ano de 1993. E que estrearia mundialmente com um jogo de corrida totalmente em 3D. E eu não sei se você conhece. É um tal de... Joguinho meio desconhecido, né? Para competir com essas placas, a SEGA desenvolveu a SEGA Model 1. O primeiro hardware da SEGA, criado especificamente para processar gráficos poligonais. E o primeiro jogo a usar essa tecnologia, também foi um jogo de corrida. Que estrearia uma série de jogos com prefixo Virtua. O ótimo Virtua Racing. E depois vieram Virtua Copy, Virtua Tênis e o tema do vídeo de hoje. Virtua Fighter. A importância de Virtua Racing para Virtua Fighter é enorme. Pois os pilotos modelados dentro dos carros do jogo. Serviram de base para a criação dos lutadores. Além do tal processamento em tempo real dos polígonos. Que no jogo de corrida da SEGA, foi um verdadeiro sucesso. Então Virtua Fighter poderia começar de fato seu desenvolvimento. Mas quem poderia ser o chefe de um projeto tão grandioso? Caberia a tarefa a um promissor designer. O jovem Yu Suzuki. A oficialização de Yu Suzuki como designer-chefe de Virtua Fighter. Aconteceu na revista SEGA SATUR Magazine. Que informava que a produção do jogo começou em 24 de dezembro de 1992. E já tinha uma imagem da tela de seleção de personagens. E o Suzuki tinha uma ideia concreta do que queria para o jogo de luta poligonal. E eu vou te falar. Foi a tendência dos jogos posteriores desse gênero. Ele revelou a sua ideia em uma entrevista a uma revista russa. A Stragna Ygri. Com certeza eu pronunciei errado esse nome. Essa imagem é dele com as repórteres russas e uma intérprete. A sua visão era, abre aspas. Os gráficos 3D nos jogos eram muito primitivos. Só era possível fazer modelos a partir de triângulos. E nem sequer tinham texturas. Por isso não queria fazer um jogo de luta com o estilo de Street Fighter. Queria que tivesse movimentos de uma luta de verdade. Respeitando a física, sem magias e com movimentos mais suaves. Fecha aspas. Essa ideia, como eu disse, se tornou padrão depois de Virtua Fighter. Na maioria dos jogos de luta poligonais. E o Suzuki fez com que a equipe toda aprendesse pelo menos o básico de artes marciais. Tanto que na entrevista mostrou fotos dele da época. Treinando para tornar os movimentos do jogo o mais realista possível. Quando Virtua Fighter estava com quase um quarto do desenvolvimento. Ainda tinha o nome de Virtua Fighters. E foi apresentado no Amusement Machine Show de 1993. Essas são imagens reais do evento. Algo curioso. É que o jogo que ficou ao lado do protótipo de Virtua Fighter. Era o Virtua Star Wars. Um jogo de arcade. Desenvolvido pela SEGA na mesma Model 1. Mas isso é assunto para outro vídeo. A tela de seleção tinha Pai-Chan, Jeffrey. Mas ele estava com o nome riscado. Sara, Kagemaru, que estava com o nome Yagyu. Lao Chan, que na época se chamava Lee. Shiba, um personagem que foi descartado. E substituído de Última Hora por Akira. Que acabou se tornando a cara de Virtua Fighter. E que posteriormente no jogo Fighters Mega Mix. Shiba ou Majid apareceria como um personagem desbloqueável. Finalizando a lista Jack e Wolf. Essa primeira versão tem pouquíssimas imagens. Pois a SEGA foi bem rigorosa. Tanto fotos ou vídeos oficiais não existem. E as imagens das revistas são bem raras. Até mesmo a Computer em Video Games relata isso numa reportagem. Uma versão jogável com oito jogadores. Só foi aparecer na AOU Show. Uma feira de arcades aqui do Japão de 1993. As principais revistas de videogame da época cobriram o evento. Como por exemplo a Joypad da França. E a Bip aqui do Japão. Esse vídeo que aparece ao fundo é do evento. E da primeira versão jogável de Virtua Fighters. Como era o nome do jogo antes do seu lançamento. E sério. Virtua Fighters foi um enorme sucesso. Sendo a segunda máquina mais disputada do evento. E você vai me perguntar né. Qual foi a primeira isso aí? A primeira foi o maior destaque disparado. E foi exatamente o Ridge Racer. Da grande rival Nanko. E que depois lançaria o maior rival de Virtua Fighter. O Tekken. Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Falando como foi a sua criação e desenvolvimento. Ah, falando em Tekken. No código de Virtua Fighter. Tem um personagem descartado. Um militar com traje camuflado chamado Jeff. Que é um personagem com movimentos parecidos com Jack. E que quando Seiichi Ishii. O designer chefe de Virtua Fighter. Foi pra Nanko. Criou o robô P-Jack. Que tem características bem semelhantes. Você não acha? Finalmente pronto. E numa tela grande. Em dezembro de 1993. Finalmente Virtua Fighter. É lançado nos arcades. Já que o jogo de Sega Saturn. Havia saído um mês antes. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E aqui no Japão. O Virtua Fighter. Eu não errei tá. O jogo ainda tinha esse nome no plural. Foi lançado no gabinete Megalo 50. Uma máquina com uma tela de 50 polegadas. E também para dois jogadores. Algo pouco comum aqui no Japão. Já que os arcades. Em sua maioria. São individuais. Inclusive na Europa. E nos Estados Unidos. O jogo foi lançado também nessas máquinas. Inclusive o próprio Yu Suzuki. Tirou uma foto ao lado de um arcade desses. Exatamente quando o jogo foi lançado. Mas realmente pouca gente jogou essa versão. Pois o fliperama que foi divulgado oficialmente semanas depois. Já tinha o logo e o nome Virtua Fighter. Já com os oito personagens principais. E com o Akira ao centro. Como a cara do jogo de luta. Até mesmo o gabinete era outro. A segunda versão do Megalo 50. Também chamado de Megalo 52. Como você pode ver nesse flyer promocional. O flyer americano. Eu vou te contar que eu não gostei não. Uma mão e um pé genérico. Rasgando o pôster com a frase. Sega Virtua Fighter está chegando para arrasar. Alguma dúvida? A única dúvida que eu tenho. É se não foi inspiração no que fizeram lá na capa de Hokuto no Ken. O Black Belt no ocidente. Que trocaram essa capa incrível por um pé. O segundo flyer é um pouco melhor. Mostrando de fato uma luta contra Jack e Wolf. Em que o Wolf é jogado da tela. Quebrando e saindo pelo monitor. Mas mesmo assim a arte japonesa ainda está acima dessa. Mas falta uma questão né. Por que Raios Virtua Fighter de Sega Saturn. Saiu antes do arcade. A revista Edge fez uma entrevista detalhada com duas páginas. Com o próprio Yu Suzuki. Que disse que apesar dos dois jogos serem feitos pela mesma equipe. A famosa AM2. Pela arquitetura do Sega Saturn ser tão diferente. Foi decidido que Virtua Fighter. Seria feito do zero naquele console. E que queriam aproveitar o que o videogame tinha de melhor. Que era a qualidade de suas animações. Por isso os gráficos dos personagens. É inferior na versão de Sega Saturn. O que foi um dos maiores defeitos do jogo na sua versão final. Um desses protótipos de baixa resolução. Com menos da metade do projeto pronto. Foi mostrada na Tokyo Toy Show de 1994. E mesmo assim foi um dos momentos mais celebrados da feira. Tanto que o evento deu um destaque tremendo ao jogo. Com representante da Sega. Telão com gameplay explicada. Do que poderia ser feito no game e tudo mais. Vendo hoje o flyer japonês de Virtua Fighter. Parece bem datado. Mas acredite. Era algo sensacional na época esses gráficos. Uma curiosidade que eu já falei várias vezes aqui no canal. É que essa história de beat é marketing. Tanto que tem um vídeo antigo aqui no canal. Explicando que beat não tem nada a ver com o poder do videogame. E nesse flyer. O Sega Saturn. Tá sendo divulgado como 64-bit da Sega. O flyer europeu é polêmico. Tem um título. Violência doméstica. E mostra um pai e um filho. Jogando Virtua Fighter. E embaixo escrito. Sega. O jogo nunca acaba. O comercial japonês do jogo. Mostrava apenas gameplay. Junto com o mascote esquisitíssimo. Do Sega Saturn no Japão. Outra coisa sobre esse jogo. Virtua Fighter do Sega Saturn aqui no Japão. É que ele foi responsável. Pelo videogame ultrapassar o Playstation em vendas. Claro que foi por um breve período. Mas olha que façanha né. E o comercial dos Estados Unidos. Por causa daquela briga histórica. Entre Sega da América e Sega do Japão. Promoveu muito mais. A versão de 32X. Que não vendeu muito não. E por isso tá cara a pacas hoje em dia. Aqui no Japão. Virtua Fighter vendeu muito. Mas era inevitável as comparações com o arcade. Como eu disse. Os gráficos da versão caseira. Eram bem inferiores. E para compensar. Foi lançada uma versão melhorada. Chamada Virtua Fighter Remix. Qualquer um desses dois jogos. São muito fáceis e baratos de se achar por aqui. O conteúdo do manual é praticamente o mesmo. O que muda mesmo. São os gráficos. Que são de encher os olhos para a época. Virtua Fighter foi um tremendo sucesso da Sega. Tanto que virou uma franquia. E se tornou o arcade que mais faturou naquele ano. Aqui no Japão. E deu um pontapé inicial. Para a febre dos jogos de luta poligonal. E até mesmo foi inspiração para o Atari Jaguar. Pois o programador François Yves Bertrand. Que trabalhou na Sega. E no desenvolvimento de Virtua Fighter. Foi contratado pela Atari. Para fazer o seu jogo de luta poligonal. O Fight for Life. E muita gente diz. Não sou eu. Que foi o jogo que enterrou de vez. O Jaguar. E foi morar no céu. Virtua Fighter virou até história em quadrinhos. Publicada pela Marvel. Tudo isso para promover o jogo nos Estados Unidos. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Virtua Fighter. E qual o seu jogo de luta poligonal preferido. Virtua Fighter ou Tekken. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E como eu falei. Tem vídeo da criação do Tekken aqui no canal. Que eu vou deixar aí para você ver. Ou também falando sobre os bits. Que ele não tem a menor importância. Em relação a potência do videogame. O que eu vou deixar aí?